E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais gameplay comentado. E manos, hoje é dia de abrir caixinhas, tem duas caixas heróicas aí, vai sair duas armas então né, no mínimo. Eu espero que saiam as bagaça massa, eu espero que saia a Arissaka nova né, mas vamos ver aí o que acontece. E manos, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal e compartilha com os amigos aí, vamos chegar em 8 mil inscritos mano, só vamos. Vou começar com as caixinhas normal aqui, porque normalmente eu tiro uns baguio bem louco nelas. Vamos ver, tomara que saia uns trem massa aqui, que tem meses que eu não abro essas caixas véi. Ó, já começamos como? Que delícia. Ó, 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 ó. Ah, meu Deus. Mais um uniforme pra coleção? Pelo amor de Deus véi. Cara, não tá saindo nada véi. Como assim? Será que estragaram essas caixas de novo? Opa, agora sim, agora sim. Que lixo, cara. Meu Deus do céu. Mano, se eu abrir aquelas caixas herói que viam uniforme, eu vou ficar muito puto, véi. Na moral, só tem mais... Ah, eu tô fudido mesmo, né véi. Só vai vir, só vai vir arma naquelas. Certeza. Bora, tem as caixas raras agora. Vou tentar jogar ela no meio dos caras aqui, ó. Os caras fazendo exercício. Só vamos, biado. Me dá alguma coisa. Ah, ganhei um pigentinho ali, que é um sapatinho. Achei da hora. Esmago e repetido. Nossa, eu já tirei tanto uniforme que eu nem sei, mano. O que é isso aqui agora? Nossa. Olha, esse MG42 é bonito, hein, véi. Caralho, que da hora. Pena que eu não uso. Ai, ai. Mais um uniforme heróico pra coleção, né? Pra variar um pouquinho. Ó, esse pigentinho de arma eu gostei. Uh! Uh! Caraca, mano. Caraca, mano. Deixa eu ver essa treta. Mano, tirei aquela ali pequenininha, véi. Só que heróica. Caralho, que da hora, véi. Nossa, eu vou começar a usar muito esse sniper, véi. Na moral. Cara, que da hora. Não, já valeu a pena. Já valeu a pena, véi. Daqui uns tempos faço... Faço vídeo com ela. Vamos ver as outras armas que eu tirar. Aqui, dependendo, eu já faço um vídeo com todas as armas que eu tirar, né? Tem mais duas heróicas aí pra vir. Eu espero que saia a arma, né? Tomara que saia a arma, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos abrindo aqui, ó. Mais um heróico. Opa! M1 A1 heróica. Ó. Já vai pro vídeo. Essa aqui também. Vamos ver se sai mais. E dá mais. E dá mais armas. Porra, gostei, gostei, gostei. Maçã do amor pra sniper. Ó, mais armas. Nossa. Ah. Caralho, véi. Podia vir outra arma, mano. Ia ser o melhor supply... Supply... Supply drop da vida. Caralho. Mais bosta nenhuma. Ai, 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 viu? Tanto de uniforme que eu tirei aqui é fora de série, mano. Você tá louco. Duplicado, mais três caixas, hein? Daí vai ser as heróicas. Só vem bosta. Opa! Opa! E esse revólver? Caralho, eu quero ver esse. Nossa, o bicho é bonitão, hein, véi? Olha. Tem até um corvinho ali do lado. Eu nem sei se é um corvinho mesmo, mas eu vou falar que é. Caraca, mano, que da hora. Carrega tudo, meu filho, uai. Acho que carregou uma bala. Nossa, gostei, gostei. Vamos ver o outro. Ó, esse aqui é a carabina heróica, hein? Puts. A bicha é bonita, véi. Que linda. Ai, que linda. Gostei, gostei, gostei. Só vamos, galera. Abri as caixas heróicas agora. Agora é a hora da verdade, mano. Se vir uniforme... Puta que pariu, véi. Eu desisto dessa porra, mano. Na moral. Eu vou ficar muito puto se vir uniforme nesse trem. Vai, vamos arriscar. Não vem uniforme, pelo amor de Deus. Não. Oh. MP 40 heróica. Tá de boa. Tá de boa. Não vem uniforme, tá de boa. Agora me dá sniper, que eu quero sniper. Por favor. Vai, por favor. Vai, vai. Uh. Ah. Eu achei que era Linfield, véi. A hora que eu li lá embaixo. Carabin. Esse jogo é troll, né? Mano, que jogo troll? Só porque eu falei, me dá sniper. Aí... Aí ele me dá carabin, mano. Pelo amor de Deus. Vamos ver essa carabin, pelo menos. Ó. Tiramos essa MP 40 aqui, amarela. Tem até Wonder Waffles escrita nela, né? Porra. Porra, mano. Bonita, véi. Bonita. Achei da hora. Muito da hora. Vamos ver a carabin, né? Nossa senhora. A bicha é bonitona, véi. Olha isso. Olha que desperdício. Aí você tem uma arma linda de jeito, aí é uma carabin. Vou tentar pegar um clipe com ela. Só headshot, véi. É muito desperdício uma sniper desse jeito. Se não pegar a clipe. Ai, esse jogo é troll demais. Mano, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai, ai. Amanhã ou essa semana eu vou postar um vídeo com as armas novas. E é isso aí, mano. Valeu. Falou. E fui.